Olha se não é a coisa mais linda de mamãe! Olá! Eu vou mostrar como que eu fiz as minhas roupas preferidas e eu quero inspirar que vocês façam também em casa mesmo. Aproveite esse tempo que a gente tem que ficar mais em casa e vai lá, acredito em ti! Antes de tudo eu vou mostrar as peças, experimentar com vocês todas elas faz anos que eu não experimento e aí depois eu mostro como que eu fiz, como que eu criei elas do zero, tá? A primeira peça que eu vou mostrar é este casaco aqui holográfico eu sou apaixonada por ele, super discretinho, né? Como vocês podem perceber. E essa é uma peça que eu amo pra usar com roupas mais básicas porque ele já é bem low. Então é uma peça bem conceitual que a gente não vai ver qualquer pessoa por aí com algo parecido na rua. É algo mais pra ir pra um festival, pra uma festa pra usar como um vestido e um saltão ou então com uma calça jeans ou com uma calça preta que nem essa minha e um topzinho bem básico, esse tipo de look assim. E junto com ele eu compus esta blusinha aqui que também é uma das minhas peças preferidas e esse desenho aqui foi uma customização que eu fiz no canal e foi a primeira customização do canal, o primeiro vídeo que eu postei no canal em 2015. Então por isso eu gosto muito dessa blusa aqui. Agora meu blus, olhem que coisa mais linda, gente. Macacão de festa, pra quem tá enjoado de ir pra festa com um vestido faz um macacão de festa. Esse aqui eu vou mostrar pra vocês todo o passo a passo porque é muito fácil de fazer em casa. Simplesmente usei dois tecidos. Esse de baixo, que também é todo diferentão. Ele é um dual todo bordado e com lantejoula ainda. E essa parte de cima é um tecido super molinho e é todo metalizado, todo prata. E aí deixou ele bem um wow assim, mesmo sendo super simples. Ele é bem decotado, tanto na frente quanto atrás. E eu amo ele porque não precisa pensar em mais nada. Tu coloca um sapato básico, uma sandália preta de tira básica e pronto. Próxima peça que é meu showdozinho é este casaco holográfico. Olha que coisa mais linda. Inclusive eu fui no Rock in Rio com ele. Estava me achando. Ele é muito fofo, né? Dá pra combinar com várias coisas. Dá pra usar ele aberto, dá pra usar ele fechado, dá pra usar ele como peça principal. Com um look mais festival mesmo, mas a gente pode usar pra looks mais casuais também. Que nem agora eu coloquei com uma calça jeans branca, um tênis super confortável e tá pronto. Fica estiloso ao mesmo tempo e super despojado, super confortável. Então por isso que é um dos meus showdozinhos nessa peça aqui também. E por último, mas não menos importante, esse showdozinho aqui, que é um vestido de festa. Eu fiz ele pra ser madrinha de casamento, do casamento da minha prima. Ele é assim, todo levezinho embaixo. Com esse tecido mais fluido. E aqui em cima ele é todo rendado. Foi muito fácil de fazer. Claro, né? Não muito fácil que nem, sei lá, fazer um marregato. Mas muito fácil se comparado a um vestido de festa. E bonito assim, do jeito que ele ficou. Aquelas, né? Que eu fui assajando. Ai, gente, desculpa. É que eu acho ele muito bonito mesmo. Atrás ele é assim, abertinho. Tem uns detalhes de renda, mas bem delicados. Fica mais o voal, a transparência ali do tecido. E é isso que vocês acharam dele. Agora vamos para o breve passo a passo de cada uma das peças pra ti que quer fazer em casa. Ou então só tem curiosidade de saber como que eu fiz. Do zero essas peças, chegou o teu momento. Agora vamos pra parte da criação do macacão. Eu queria uma parte mais aberta aqui em cima. Então eu deixei praticamente duas faixas, que se ligassem com as duas faixas de trás. E o tecido um pouquinho mais franzidinho aqui. Eu fui desenhando. E aí a parte de baixo da calça, eu não queria algo pantalona, mas também não pode ser skinny. Não que não possa, mas pra uma festa é melhor algo que seja mais reto. Então eu deixei ela literalmente reta, a calça reta. E pra fazer um detalhe, eu deixei uma transparência na lateral. Fazer um charminho ali pra ficar bonito. Na hora de pintar o croquis, isso nos ajuda bastante. Os outros eu fiz todo no computador. Esse eu preferi pintar com um lápis mesmo. E colocar um pouco de glitter ali, pra representar que eu queria um tecido brilhoso. E na parte de cima eu usei um metalizado, prateado também, pra remeter um tecido que seja assim. Eu não tinha um tecido na minha cabeça ainda, quando eu tava criando a peça, fazendo o croquis. Aí eu fui pra loja de tecidos, com o meu croquis em mãos. E aí eu achei vários tecidos que eu podia usar aqui mais brilhosos, mais trabalhados, na cor preta aqui pra baixo. E aí eu consegui achar este aqui, que ficou perfeito, porque eu queria na minha cabeça. E na parte de cima tinham vários outros também, que eu fiquei muito na dúvida, com um tom mais acobreado, mais pro dourado, mais pro rosê. Só que aí eu fui pra aquilo que tava no meu croquis, porque se a gente pensou a primeira vez, é porque é pra ser. E na parte de costurar, é muito simples. A parte do tecido, pra cortar, a gente pode medir na gente direitinho, mas como vocês sabem, eu faço tudo na gambiá, eu peguei uma calça mesmo. Pode ser aquelas calças bem moletom, bem pijamão mesmo, porque vai seguir aquela linha que não é uma calça skinny, e não é uma calça pantalona, uma calça bem reta mesmo. Depois a gente vai juntar, tanto a parte da frente, quanto a parte de trás, pelo gancho primeiro, e depois sim, a gente vai costurar as laterais. Depois é só unir com a parte de cima, eu ainda dei uma franzidinha aqui, pra ficar esse detalhe no ombro, e olhem como é simples de fazer, em casa mesmo. Vamos para a modelagem dele, do nosso vestido princess. Eu criei ele a partir do tecido, que foi o que minha prima deu um retalho, dessa organza, dessa cor aqui, que todas as madrinhas tinham que usar esse tecido. Então ela deu um retalhinho pra cada uma, pra gente ir em alguma loja de tecidos, e comprar o mais parecido que fosse. Como eu tenho que usar esse tecido mais voal, o que eu posso fazer pra contrapor e pra ficar bonito? Daí eu pensei em colocar uma renda, e fazer uma coisa mais justinha aqui em cima, e mais rodadinha embaixo, usando esse tecido que ela queria, na parte de baixo. Então eu pensei em fazer um busto trabalhado, rendado, e não sabia exatamente como que eu ia fazer, porque na hora que eu fui criando, eu só fui desenhando ele. Desenhei lápis, depois eu desenhei com caneta, e eu não pintei ele, eu deixei pra ir primeiro olhar os tecidos, já que eu tinha que ter como base, esse tecido dela aqui. Aí depois disso, sim, quando eu comprei os tecidos, já sabendo que eu queria essa modelagem, eu coloquei no meu croquinha, essa parte de baixo aqui, todo do tecido dela, e aí a parte de cima, eu sabia que ia ser desse tecido aqui. Aí eu comprei também um cetim, pra fazer aqui o forro, essa parte de baixo. E aí aqui atrás, assim, abertinho também e tudo mais. Eu fiz no computador mesmo, num site gratuito, que eu já mostrei pra vocês em vídeo. E aí, parti pra fazer. Eu fiz tipo um godê aqui na parte de baixo, pra ficar esse esvoçado aqui. Eu dobrei primeiro o tecido no meio, depois eu dobrei ponta com ponta, eu fiz uma marcação em cima, eu fiz as medidas certinhas, eu vou deixar na descrição do vídeo, pra quem quiser fazer, a conta que a gente tem que fazer ali, mas é super simples. Depois eu medi qual seria o meu comprimento com salto, aí eu botei o comprimento ali, botei uns dois centímetros a mais, pra fazer uma barrinha, pra fazer um acabamento. Aí depois disso eu costurei tudo, e fui pra parte de cima, que eu fiz o recorte, como eu queria mais ou menos, conforme o meu desenho. E aí a gente pode medir na gente mesmo, pra ver se é aquilo que a gente quer, ou medir com fitamétrica certinho, ou daquele jeito gambiarra Andressa Bartins, que eu fui colocando ali por cima de mim mesmo, e vendo como que ficava bom. E aí eu fui costurando, e botei também um forrinho de cetim atrás do busto. Coloquei um zíper rosinha. Ah, e essa fitinha aqui, com o próprio tecido, pra fazer uma amarração, e também pra dar um acabamento aqui, porque senão ia ficar só a costura da saia, com a costura do busto. E aí fui pegando retalhos da própria renda, cortando bem delicadamente, essa parte é bem chatinha, é a parte mais chatinha, mas é muito fácil também, pra ir fazendo as chuvinhas aqui de renda. Eu fiz umas bem pequenininhas aqui na barra, e essas maiores aqui, como se fosse caindo aqui da parte de cima, para ficar assim. A modelagem que eu criei pra ele, não tem basicamente nenhum detalhe, de acabamento muito diferente. Não tem punho, então aqui foi feito só uma bainha um pouco mais grossa, é só um zíper no fechamento, não tem bolso também, e aqui tem só um acabamento, pra não ficar direto o forro aqui atrás. E na verdade ele nem tem forro, essa parte aqui é só a parte de trás, dessa sarja holográfica, que a gente já compra pronto. E essa peça aqui não fui eu que costurei, tá? Foi um ateliê, porque foi a peça do meu TCC, que eu fiz toda a coleção do TCC. E pra ela também eu criei uma modelagem mais básica, impossível. Eu desenhei ela pensando no ponto principal das mangas mesmo, de ser holográfica. E aqui tem basicamente só uma cava, é tipo uma camiseta mesmo, só com um comprimento um pouco menor. Aqui o tecido é moletinho, eu quis um tecido bem confortável, e que não usasse só no inverno, nem usasse só no verão. Pra fazer essa estampa, eu peguei uma folha, recortei no formato do alce, coloquei o formato do alce aqui, cortado na tesoura mesmo, peguei esponjinhas pequenininhas, e fui dando batidinhas, com tinta de tecido colorida. Peguei algumas cores, aqui tem branco, se eu não me engano, amarelo, roxo e azul. E aí esse foi o resultado. E a modelagem dessa peça, eu também pensei em algo super simples. É uma modelagem de casaco normal, com um pouquinho de caimento, por conta também do tecido. E ele tem esses detalhes, tanto embaixo, quanto nos punhos, de moletinho. Que também é super simples de fazer, é só fazer ele duplo e costurar. Aqui na golinha também tem. E mesmo sendo uma peça super simples, ela é muito legal. Principalmente por causa do tecido. Então se vocês querem começar, criar alguma coisa em casa, fazer as próprias criações de vocês, desenhar alguma coisa, ou desenhar no computador mesmo, ou rabiscar numa folha, pensem sempre no tecido que vocês querem usar. Pegue algum tecido que tenha algum diferencial, entendeu? Que ajude a contar a história que vocês querem para aquela peça e dê um toque a mais naquela peça. Deixe ela especial por conta do tecido. E aí vocês que estão começando, não precisam pensar numa modelagem muito difícil, em muitos acabamentos. Eu sou assim, eu não gosto de nada muito difícil, eu vou fazendo as coisas mais básicas, só que do meu jeitinho. E com a minha personalidade. Me contem aí qual foi o preferido de vocês. Conta aí nos comentários, agora, 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 que eu quero muito ver se tu mudaria alguma coisa. Por exemplo, ah Andressa, nesse teu vestido eu não faria a parte de cima correndo, eu faria com lantejolas, não faria o vestido longo, eu faria ele curto, ou então eu faria ele com uma saia de armação para os meus 15 anos, ou então para não sei o que. Enfim. E vai lá no meu Instagram na foto mais recente que eu tiver publicado e comenta algo desse vídeo aqui, qualquer coisa que veio desse vídeo, que veio do vídeo das criações, ou que veio do último vídeo, qualquer coisa que eu queira, eu vou stalkear todos vocês que comentarem, vou seguir 10 de vocês e também eu vou ler o comentário que vocês me mandarem, quiserem me mandar alguma história também junto de vocês, a história de vocês com moda, ou alguma coisa assim, alguma coisa que vocês gostariam que eu lesse, pode me mandar, que aí eu vou ler quando vocês falarem que vieram desse vídeo aqui, tá? Só para eu saber. E gente, é basicamente isso, criem coragem aí, eu sei que vários de vocês amam moda, eu sei que tem gente desde a época que eu estudava moda ainda, eu já sou formada faz uns 3, 4 anos, e eu sei que tem gente que me acompanha, que se inspira, que fez moda por causa de mim, nossa, eu fico tão emocionada quando eu descubro histórias assim, tem muitas histórias lindas e legais, seguidores que eu tenho na cabeça assim, que eu sonho em conhecer, e eu sei que vocês acompanharem isso, inspirou vários de vocês e eu fico muito feliz com isso, eu quero incentivar isso de vocês, tá? Então é isso, esse foi o vídeo de hoje, espero que tu tenha gostado, meu beijos e até o próximo vídeo. Tchau!